Música Fala galera, Sludge Bomber aqui e hoje vai se trazendo mais um episódio da nossa série Monocolor Finalmente aí né, eu fiquei muito feliz com o feedback de vocês Eu não esperava que a série Monocolor ia dar tanto certo assim, eu queria muito agradecer vocês Pelos likes, pelos comentários, foi algo demais mesmo que eu não imaginava que ia tomar tamanhas proporções Então vamos aí continuando, dessa vez com o Monotype Amarelo, quer dizer Monocolor Monocolor Amarelo aí né, com essa bela imagem de fundo aqui Meu anime preferido, que também está em cor amarelo, então achei que combinei com o fundo né Pra diferenciar um pouco Pois bem, bora lá pro Monocolor que vai ter altas surpresas aqui Começando pelo nosso Zete Finalmente, vocês me impediram tanto isso aqui cara Me impediram tanto, que eu finalmente estou trazendo Que é o nosso Tapu Koko Choice Band Né, Electric Surge Com Wild Charge, Brave Bird, Steel Wing e U-Turn Né, Max Attack, Max Speed, Jolly Nature Esse Tapu Koko é bem interessante, pois ele consegue Ele tem 37% de chance de dar On Hit Kill no Mama Gear, na Shift Gear E é um Tapu Koko bem interessante, ele dá muito dano O que quebra é que como ele dá muito dano com o Wild Charge Ele toma muito, desculpem Ele toma muito recoil Mas assim, é bem grande Consigo dar lures, por exemplo, em chances Consigo bater bem forte né É, até mesmo quem está aí né O, por exemplo Até mesmo Pokémon que existem Como Rotom, né No geral, eu gosto muito É, foi um Tapu Koko assim que eu me surpreendi Tem Brave Bird para atingir Mega Vansor, Tungralph e tal Steel Wing só porque não tem ataque melhor E U-Turn para pivotear É um Tapu Koko bem interessante Ele dá bastante dano Então, está aí no nosso Monotype Monocolor, desculpem, amarelo Aí nós temos também, à volta, o nosso Kinshi O nosso Alakazam Mega Com Trace Psych, que o Fox Blast já do Ball E Dazzling Gleam Max Speed, Max Special Attack Timid Nature Um Pokémon também bem interessante É, apesar de que a maioria do Acho que esse, com exceção do Tapu Koko Todo mundo desse time é Shiny Pois ele precisa de um time consistente Para montar em torno do Tapu Koko Choice Band Pois ele queria muito Tapu Koko Choice Band Então temos aí o nosso Alakazam, né Que ele é amarelo Ele fica mais amarelinho É, é um Pokémon bem interessante Eu não tenho muito o que falar Eu consigo, se o Alpantir vai matar o Leila Por exemplo É um Pokémon bem interessante O Alakazam Mega Então, consigo ativar todo mundo É mais um Speed Control É um Pokémon, se não me engano Uma das mais rápidas, né Tipo, sem Scarf, sem nada Então, aí é o nosso Kinshi É um Pokémon bem interessante Aí nós temos o nosso avós Nosso Habib Nosso Landa Stereon Defensivo Físico Pera, esse spread aqui está errada, mano Oh, meu Deus Tá, tá com a spread da Volcarona WTF Oito aqui Exato Para o Speed da outros Firmeza Nosso Landa Stereon Defensivo aqui Físico Clássico É um ótimo Pokémon Não tem o que falar Encaixa em qualquer time mesmo Aí nós temos também Um Kiber Danse A volta do nosso Apollo Kiber Danse Volcarona com Firenze Alien Power Grounds Para pegar Ritons Aí, né É uma Volcarona Bem interessante E ela é amarelinha também Defog Lachias Também O Defog Ice Beam Sai Shock Draco Meteor Pois eu precisava de Defog Pois estamos com Volcarona E Volcarona Odeia Mas odeia Do fundo Coração Rocks E também Para eu não ser obliterado Para algum time de webs Então Precisava Então Por isso que eu decidi Pegar a Lachias Shine, né Amarelinha E por último Nós temos a volta Nossa querida Amanda Nossa Azumaril Normalionz Com O de Power Bellidron Aquajet No Cosplay O azulmaril Bellidron Mesmo Que é um dos set Mais populares Ninsaymum Pois os outros Caíram um pouco De usagem Graças a Daphine Mas esse set É incrível Cara Eu consigo Ele é bulk Eu consigo Aproveitar esse bulk Aguentar uma porrada Dar um Normalionz Encher minha vida inteira Na Bellidron Aquajet GG Claro Se o oponente Não tiver uma Volcarona Então temos aí Nosso time inteiramente Avarelo Então Time explicado Bora pras partidas É Tive bons resultados Com esse time Ele é bem legal mesmo Apesar de ser bem For fun Swipar com o azulmaril Não tem preço Já começamos com o Ebs Nice Pois bem Eu vou começar com o Zet É Tenho que tomar cuidado Com o Baixer Pois Eu vou começar com o Zet Porque Ele não pode me botar Pra dormir Né Então Eu com o Smeargle Eu posso dar aqui Um U-Turn Claro Nossa Nando Hard Ziger De caralho Cara É mito Dos predicts Belly Drums Maril Simplesmente Come Se eu tirar Quebrar o Disguise O Mimiki Óbvio Vou pra Lulu Após eu dar aqui Hum Então deve dar uma Doba No Volcarona Acho que eu vou ter que fazer isso Porque se ele entrar com baixa Ele me dá trap E ele deveria temer Ou o Mimiki O justo Eu aceito essa coisa Vou dar um Giradrinha Só pra quebrar o Disguise Exato Minha Azumarie Agora é bem pior Do que parece Meu Deus Swords Dance Vou dar um Um Inferno Overdrive Logo de cara Eu não vou conseguir usar ele mesmo Inferno Overdrive Tchau Mimiki De boa Agora eu clico com a aquajete Com o meu Azumarie Eu ganho a partida Entrou o Smeargle Vou aproveitar essa oportunidade Para me setar Puta Eu poderia ter dado um dano nele Ele pode me dar Sport Depois Anyway Eu posso dar o Giga Drain Apesar de ter um Pinsir Com um Quick Attack Ali me esperando Exato Ele vai dar Sport Pelo menos Eu vou dar um Keeper Dance Ele vai dar Vai ser todas as hazards Mas vamos lá Eu sei que eu vou acordar Uma hora eu tenho que Eu tenho que acordar Mano Eu sobrevivi Com um Quick Attack Do Pinsir Eu sei que eu tava Eu pensei que a calculadora Aperta aqui Anyway É Vou carona Que eu venho em Sweeper Sim, sobrevivo E o cara dele foi feito What the fuck Sabe o que Eu dava Eu simplesmente Sweepava o time do cara Não Ele tinha um Zagard Nossa Anyway Bora pra mais uma Porra Eu tô lá Eu faço os cálculos Todo na Maroto Pro cara ir lá E dar forfeit Como assim Esse é muito bruxante Mas vamos lá Olha um time bem legal Aqui Com Dug Trio E Magneton Ele que definitivamente Quer death trap Nas coisas Pra vocarona dele Sweepar Anyway Eu vou começar com o meu Zet Eu gosto de começar com o Zet Pois Eu consigo muito bem Controle Né Se ele começar Com uns tapos Né Ela é mais Lenta Eu vou na U-Turn Aqui agora Eu não tenho entrada Pra um Blast Tipo Minha entrada É Volcarona Ok Deu um dano Legal 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 Eu preciso eliminar ela Também Pra comer Bundas Com a Samaril Eu acho que eu vou Pro Alakazam É o que menos Faz alguma coisa Aqui Né Eu dei um Blast Nossa Ah Critico Fuck Pois bem Como ela não é Scarf Ela provavelmente é Spex Podia entrar Mas eu não quero dar entrada Pro Dug Trio Velho Pois bem Eu vou Eu vou pra vocarona E Clico Fire e Blast É É uma boa jogada Se entrar Finny Eu consigo dar Cover Dance Nesse Giga Drain Claro Mas eu presídio Radars Entrou o Hard Vou Com o Dug Trio Caralho O cara é mito Mesmo Eu vou torcer Pra ser High Esse Rock Slide Ou não Nope Mas anyway Como eu sei que ela não é Scarf E fica mais fácil Pra meu TAPO Cuco Dar dano Não é que nice E o turn Hard E TAPO Finny Caralho Cara é Fodão Eu preciso de Rocks Vou acertar minhas Eu não sei se ela tem Surf O que que ela tem Só preciso de uma entrada livre Contar pro Coco Pra ficar pivoteando Ela tá Afine com Scout Justo Ficar spamming Rocks Até ela me matar Nice Eu sei que vai ser uma play Muito esquisita Mas eu tenho que dar U-Turn Por causa do Dug Trio Ah não Ele morre pra Hazard O que que eu tô falando Agora é um Choice Bem de White Charge No Electric Rain Pá Vamos lá É hora do Zet Fake Out Que é mais importante Vou pro Azumaril Ele não é Tlaça as coisas Na partida Deu Fake Out Eu posso ir aqui pro Aquajet Seguro Ele vai dar Thunder Punch No Electric Rain Ele vai me matar De qualquer maneira Eu posso entrar aqui Daí Eu preciso do meu Coco Daí que sai Choque O Walk Agora eu não sei Se eu faço Magneton Né velho Isso que fode Ele pode ter Eu preciso de sacar O Dug Trio O Dug Trio dele Pra 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 Nossa Ele Pra dar Fake Out Anyway Só preciso de um daninho Assim No Magneton Velho Exato É você mesmo Que eu quero Eu não acho Que você me mata Com uma Mas eu vou Dropar um Draco Ele é Scarf De boa Então Eu preciso de um daninho Não pera Nem tanto Eu preciso de um daninho Que ele mate No próximo hit Please Please Ae moleque Meu Coco Eae galera Beleza aqui Quem fala É o Coco Clico duas vezes World Charge E ganho Só se der Flame Body Não Não é possível Que tem Vai dar Flame Body Eu vou dar Brave Body Mas eu vou dar War Charge Não dá Flame Body Please Ufa Obrigado senhor É GG Coco Pois ela É Ben de Coco Isso aqui Ela não me outfidou No primeiro turno E é GG Mano Ben do Coco Aí ganhando a partida Sério Esse era o Coco Que vocês queriam Esse era o Coco Que vocês queriam Tá aí O Coco Ben de galera E tá funcionando Que belezura Cara Pois bem Bora pra mais uma O Ben de Coco Funcionando Não é massa E o que eu acho Que o mais interessante É que ele consegue Dar bastante dano No U-Turn Que vai ser necessário Nessa partida Pois o time do cara É simplesmente destruído Por um Ben de Coco Outro E todo mundo Eu Essa é uma Guerra for Shift Gear Mas tá aparecendo Uma mistura De Trick Room Esse time Vai ser Dois Pokémons Muito rápidos E a Clefable E a Maguena Lentos Porque a Clefable Pode ser tanto rápida Tanto lenta Tá ligado Mas por exemplo Vamos lá O time do cara É né Não tá lá essas Coisa Mas vamos lá E outra coisa Também Meu Belly Drone Se a Clefable Se a Clefable não for Não for Simplesmente Sweepa Também Então A Volcarona Isso é minha A Volcarona É Raiden para o Ground Acho que eu vou mudar Para Raiden para o Ice Cara Eu colo o Yellow E aí vamos lá Começou com o Crocodile Ele é Intimidate Eu arrisco ele ser Scarf Eu vou dar U-Turn Eu não vou arriscar Quer dizer Eu arrisquei ele ser Scarf Opa Lendris Eu sei que você está Minhas Vrox Beleza Deu Taunt Vou dar mais um U-Turn Depois eu já sei Que ele não é Que ele não é Bendy Que ele não é Scarf Ele é Leftovers Então de boa Eu consigo ir para o meu Para o meu Coco e dar U-Turn de volta Ou ir para Não vou para lá Tias na frente de um Crocodile Não vou mais Aqui a ideia é a seguinte Eu dou U-Turn Ele seta as locks Ou dá algum knockoff Algum do tipo Exatamente Ele deu knockoff Tirou meu Rock Helmet Eu consigo voltar Para o Tapu Coco Ou não É Consigo voltar Para o meu tipo Agora eu posso simplesmente Clicar É Bendy Wired Charge Sem resistência Com exceção do Zyger de Dog Ali Mas não é possível Vai ser Scarf Zyger de Dog Não é possível Eu me recuo E se ele entrar com uma Geirna Eu vou dar Wild Charge Sem dó Nem piedade Por isso Eu aguento uma porrada Não sei se desenvolve E caso ela seja Seja Sieve de Gear Tem 30% de chance De matar Então Eu vou pegar Sauru Eu não Eu não deveria Eu vou dar U-Turn Mano Não acho que você vai ser Scarf Se for Scarf Palmas para você Palmas para você Nossa Olha o dano Desse U-Turn Que eu Tapu Coco Dá dano Tá dano Tirei a Band Não arranca nada Eu vou dar um Nice Se está troca Ele pode ir para a Mountain Mas de lá Eu consigo dar U-Turn E voltar para o meu Tapu Coco Band E simplesmente clicar Não precisa necessariamente Voltar para o Tapu Coco Consegui para o Alakazena Trace no Water Absorber É Porque o Electric Terrain Vai acabar Nossa Eu sou Syncronize Tem que trocar isso também Eu defogue Eu vou dar um Sack Não Eu vou dar uma Double No meu Landros Pois eu acho muito óbvio O Muck Tá ligado Nossa ele ficou É isso mesmo É ficou para dar Toxic Nice Eu vou pular Tias Porque eu acho que Eu que menos Faz alguma coisa E eu não estou afim De chamar Eu estou afim De dropar o Andre Quando aquele carainha Caralho Olha esse dano Caralho Viado Canosa Que delícia De dano Eu vou para o meu Zat Ele vai ficar dando luz Então eu posso dar Mano de montagem É muito chato Puta que pera É Não consigo dar um Puta aí Eu dou a Orchard Vou dar a Orchard Pois eu sempre tenho O Landros como entrada E Clefable Não vai aguentar isso Nem ferrando Então vamos lá Mais um Orchard Entrou os Dog Mas eu posso ir sempre O Landros E caso ele caia Eu posso muito bem Declicar bem De turn E pá Né Vamos lá Clefable Mano eu poderia muito bem E hard Já passem Tá ligado Tipo Já sweep Mas Vamos lá Eu quero ver Que tipo de Clefable É O Mega Vou ler Aqui da Trace Na ability Dela Hum Muck Será que eu Eu morro Não Não morro Com Magic Guard Ok Entrou o Muck Eu posso ir Landros Aí pode dar Pursuit Não deu Pursuit Hum Knockoff Hum Cara Hum Eu vou pavar o Carona Por quê Vou dar um Fire Blast Eu preciso de dano É Pro O Coco Sweepar Então Eu vou dar um Clever Dance No Protect Dele Nice Pois eu posso Dar um Fire Blast Aqui Knockout Ice Muck Hum Entrar o Mountain Eu vou dar mais um Clever Dance Quer ver que tipo de Mountain ele é E ficar drenando A vida dele Até eu conseguir Clicar Ele vai ficar dando Luster Que agora é óbvio Só quero ver Quanto que arranca Mais 2 Giga Dren De uma Volcarona Então vamos lá Pois qual coisa Eu entro Contra a pouco Clico e o Turn Aí não vai Esse cara Nossa Arranca porra nenhuma Consegui hard Tapu Koko Dá o Turn Pegar o Zyger Do Dog Por favor Não queima Please Thanks Vou dar o Turn Matar o Dog Clicar O Tapu Eu tenho o Fire E um Zy Para Maguerno Eu tenho que chamar A Mantanha De volta Hum Eu vou pôr Lakazan Pois ele vai ter Que me dar Toxic Vou comer Os Rusts dele Exato Eu pudei muito bem Mas vamos lá Vou dar Psych Ele vai ter que me dar Toxic Exato Puta eu pudei ter Eu não vou ficar dando Psych Pois uma hora vai ter que Peguei a Special Defense Drop Eu vou pro meu Zat Ele tem que dar Rooster Aqui agora Ele tem Ele não vai dar Scout Aqui nem Fudendo Exato Eu vou dar um Archer Exatamente Pois eu tenho Nossa Ainda tenho mais um Archer Bendy Para Maguerno Que beleza Ah Que delícia Cara Ui Você tapou Ui Agora que ele colocou a Jat No meu Azumaril E é GG Eu ia ficar muito assustado Se eu não tivesse Azumaril Obrigado Amanda Por você existir Obrigado Eu te amo Amanda Eu te amo Bendy Coco E é GG Mano Você viu A pressão que o Tapu Coco Botou no time Do adversário Tipo É um set que as pessoas Não esperam Por exemplo O Tapu Bendy da Coco Acaba batendo mais forte Que o Spex Claro O Thunderbolt Claro que é um set Bem For fun mesmo E anyway Mas bem galera Antes da gente continuar Eu fiz um pequeno corte Para mostrar as mudanças Que eu tive que fazer No time Primeiro trocar As sincronais Por Magic Guard E a segunda Trocar o item Da Volcarona Pois o Azumaril Já é o Zimove Do time E eu não reparei nisso Peço desculpas Né Então temos aqui A Shartberry Para evitar Que eu seja Leve Revent Kill De Scarf Garchomp E Scarf Rockslide Landros Então Tudo feito Bora continuar Bora Que Nossa Peço desculpas Mas muitas vezes Eu não reparo Que eu tenho Dois Moves Temos aqui Um time bem interessante Com um Core Charizard Dugthrill Eu Ela é Scarf Peguei você Mano Eu vou dar Return Eu aguento Um Blast Exatamente Ela é Scarf Exato Meus amigos Eu vou dar Para o meu Alakazan Ela está presa No Psych E eu vou dar Eu vou dar Shadow Ball Safe Ele pode ir para Celestila Exato Eu quero saber Que tipo de Celestila Ele é Com esse dano Eu vou dar um LLF Taurus Então No Azimuth Nice Eu vou Melandros Eu quero Setar minhas rocks Ele deu Lit Seed Vou dar Setar minhas rocks Ele vai dar Flametrauner Eu vou dar Uma double Hard 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 Para o Tapo Coco Pois eu estou Esperando os Zápidos E eu vou dar O cachorro Claro É uma boa escolha Vou ter que ir Para o LLF de novo Ele vai o que? Setar rocks É Posso dar aquele Nice Harden Power Pois eu posso Me setuar na frente Da Celestila Beleza Move Intimidade Intimidado É Não com muita coisa Ok Ele me outspeeda Ele é ofensivo De boa Ele errou Estranhead Infelizmente Que eu doi Conta do Garchomp Mas de boa De boa Se ele quiser Dar defog Ele dá Mas ele vai ajudar Meu vô carona Ele pode muito bem Entrar com a Lele Aqui Se ele entrar Com a Lele Ele entrou Com a Lele Ok Vamos ver Aqui para Cobrasprand Eu vou dar Ah E tentar Dark Dark Redence Vai dar Fire Blaster Eu aguento Se o Moon Blaster Acerta Please Please Thanks God Já nos damos Contas da Coisa Beleza Ok Você não é Tão problemático Assim Levando Que eu posso Clicar Psych Eu dou Trace Se no Arena Trap Dele Pode E ele não Pode trocar Eu clico Psych Elimino Ele não Pode dar Sacre Punch Porque estamos Psych Terrain Então isso aqui Vai ser Um Psych Terrain Boosted Nossa Nossa Bigaval Nossa Entrou com Estela Ela é a Lit Seed É a variante Com Lit Seed Ok Eu posso Dar aqui Um Fox Blast Muito bem Nossa Se eu Eu tenho que tirar Não Não posso tirar As Rocks Dou Charizard Ok Deu um bom dano Heavy Slash Já não entro Mais Já não entro Mais Ok Nice Damage Pois eu Posso entrar Relativamente Safe Vou dar um Zebel Drone Ela pode Dar um Heavy Slash Então E clico com a Quajete Aqui três vezes E depois De GG Tá pro Coco Heavy Slash Uh Que Belezura Nossa Azumarayus É mito demais Bem de Coco Ganha a partida Basicamente Menos Se ela usar Doze For milagroso Se não A Latias Ganha Depois Depois Deu Das Rocks O Charizard Vai cair Com Life Orbe Sai Choque É basicamente GG Sei lá Zeigard Ou Quer dizer Zapdos Ou Charizard É Ele vai invocar O Sol Mas o meu Ben de Coco Vai terminar O trabalho Pois ele tem Aí se vem Então Exato Será que mata? Não Ele tá diminuído Pelo Sol Vamos lá Vamos terminar Com este mito Tá pro Coco Ben Pá Exatamente Muito boa Partida Mas ainda Tomei um Puto Recoil Rapaz Tive que me virar Ali Contratar Pro Lele Ainda bem Que a Volcarona Não é o Fire Blaster Ainda bem Mas bora Pra última Que já são 25 minutos Se não me engano Eu já estou gravando Sem o timer E bora pro último Vamos lá Temos um time aqui Bem legal Tem um Zora Ark Ele vai me divirar Tem que tomar cuidado Com isso Eu vou começar Com o Habib Ele tem um Mega Bedrill Não tem porque Não Vou começar com o Alakazan Outspeed Todo mundo No time dele Ele provavelmente É o lead Então já que ele é o lead Eu não vou escar Isso Eu vou pro meu Habib Da Intimidate Eu vou setar minhas rocks Pois o Bedrill dele Que sofre Já tem uma Volcarona Que sofre também Mas Pra mim anyway Não Era pra eu ter estalhado Essa porra Mas ok Nem tudo está perdido Ele vai entrar Com o Green Ninja Aqui Vai me fuder Exato Eu vou pro meu Azumar Eu tenho aqui Pois se ele for O Battlebound Eu aguento Se ele for O Plotin Eu choro Ele é o Ele é o Battlebound Posso muito bem Aqui clicar Safe Knock Pois ele É meu Mas tem que tomar cuidado Com o Zero Arc Ele vai Hard Cartana Já tiro o item dela Que é Opa E aí Cara Beleza Aqui é o Azumarill Nossa Não matou Ok Já estou Fudido Com o Green Ninja Ok Provavelmente vai Errar de Green Ninja Aqui agora E pegar aqui o dele Hum Eu vou dar um Aquajete Eu sei que isso é arriscado Por que? Eu vou pro meu Alakazan Mano ele deu Hydro Pump Coragem É Eu vou pro Alakazan Mega Oulu Do 10 Lingling Exato Já nocautei O Green Ninja Exato Alô E Outspeed O Bedrill Mano eu tenho quase certeza Que Outspeed Hum Que que você está fazendo Cara Bedrill Mega Data É É Outspeed Eu sou Mega Eu sou Mega Eu sou 150 Não entendi a play Simplesmente não entendi A play aqui é E hard E hard Pera Eu dei na cofre E você não Ah não Não foi você Eu vou pro Follow Pois eu quero saber Se ela é Sesh Se ela é Scarf Que que ela é Eu posso dar um Nice Flame Body Aí se prendeu No Smart Strike Ok Tudo bem Eu vou pulando Eu vou dar um U-Turn Pois eu aguento E eu posso ir pra Lachias Não Ela não é Scarf Nice Então Eu sei o que isso significa Que um Shadow Ball Netra Eu vou matar Ela Isso é Isso que significa Pois Ih eu peguei o Beast Boost Essa intenção Você paga como é Ela casou no final Pegou meu Beast Uma Beast Uma Boost Aí Sim Meu Patrão São 3 minutos Eu vou mais uma Eu vou Eu vou Vocês merecem mais uma Ah meu garoto Esse time tá legal Bem de coco Alakazam Mega Ih não Pera Esse time tá igual O meu Tá Esse time Tá igual O meu Ih rapaz Ih rapaz Pois bem Eu vou começar Com meu Alakazam Não É Eu já disparo Um golpe forte No coco Ih rapaz Não Sai Não Não Ele vai Daí o turn Eu vou Platias Pois eu preciso Do Do meu Coisa Hardfall Torno E como a história Eu vou dar um Ice Beam Só pra depois Tirar as Hazards Deu um bom dano Exato Você não vai dar Defog Assim tão de graça Meu amigo Pois eu posso I Dar um Screver Dance Dar um Medão No time dele Lá Pá Não sei o que lá Pois eu tenho Gigadrim Pro Swampert Exato Ih E Belly Drums Maril Também é assustador Vé Eu vou pro Apollo Nice rocks Claro Tô com muito Eu vou clicar Fire Blast Não Eu vou clicar Gigadinho Eu vou clicar Aqui Ele vai Take Pelipper E eu dou um dano No Pelipper Ou no Kindra Ah Ele é o O item lá Que aumenta os turnos Pô Eu vou pra lá Estou torcendo Pra acertar Pois eu vou Querer setar Um coisa Lá E pá Ele é Scout King Então eu aguento Isso brincando Ele é Life Orb Então ele vai Ele é Obrigado A tropar Um Tricor Aqui agora Eu vou pra Amanda No Drakon Aqui nós tem que fazer As play Aqui nós tem que fazer As play Se preparar Pois se eu setar Um Belly Drone Azumario É GG Pois já dei dano O suficiente No Feltonio Pra matar ele Com knockoff Né E ainda tem a chuva Só se o Pelipper É mais rápido Que eu É a ideia Que eu sei É essa mesmo Eu sei que eu vou arriscar Não Eu não quero arriscar Vou dar certo Eu quero uma entrada Livre Com meu Com meu Azumario Pra clicar Belly Drone E comer bundas Mulher da Mante Como assim Eu sou Merida Cerro Torno É Ele já tá na região 98 É Tá muito É Ele tem ICB Então Fuck Aham Eu ainda acho Que eu tô sendo Um pouco Precipitado Depois eu posso Mega Volley Dar o dano Necessário Pra primeiro Matar ele No Aquajet Depois eu não quero Ele dando Scout Burn E eu Tenho Focus Blast Alto Speed Naturalmente O Coco Tornados Também Então Meu Alakazan É uma grande Ameaça Pro time dele É É É É É uma grande Ameaça Eu posso Sacrificar O A Volcarona Mas ela não faz Nada Eu só Não posso Deixar Só tenho que me Setar com o Azumario Cara Nict Cosmario É quase GG Sei lá Menos que o Pindra Seja Flash Cannon Pois eu Deito Todo mundo Quase Todo mundo Vé Vamo lá Mega Volley Sai E se ele Setar Rain Então É quase Garantido O Aquajet One Hitkill Então Vamo lá Vamo lá Pois o Mega Volley Que tá Psychic Bem safe Se ele Hard Vá Torne Eu vou Ter que Arriscar O Fox Blast Infelizmente Pois Ninguém No time dele Aguenta Direito E eu Vou Dar Trace No Colorful Se ele Não Se ele Não No Swift Swing Se ele Não Trocar Então E Eu Já Dou um Dano De graça No Gingra Que é a minha Intenção Pois Eu quero Uma entrada Livre Com meu Azumarill Clicar Bell Drum E GG Eu vou Jogar Em torno Do Azumarill Exato Do Tracing Do Swift Swing Sou mais Rápido Do Psych Deixo Ele na Range Do Aquajet Ele Infelizmente Errou Hydro Pump Bateu Vou Dar um Focus Last Predificando O Felthorn Ou Não Ele O Cara É Selvagem Ele Ficou Pô Minha Autism Todo Mundo Tem Swift Swing Então Se Ele Entrar Com Pelipper Do Psych Eu Preciso Mantê O Máximo Em Trofé Torna Ele Vai Dar Fox Blast Ele Vai Dar Protect Por Reasons Eu Já Dou Um Dano Que Pois Eu Não Quero Ele Tá Eu Sei Que A Row É Bem Ao Meu Favor Mas Vai Que Ele 252 Bold E Eu Continuo Errando Essa Porra Mano Eu Vou Pro Jogo Com Meu Osmaril Foda-se Mano Por favor Não Erra Eu Acho Que Eu Vou Safe Eu Vou Dar Um Shadow Ball Não Vou Dar Focus Blast Aqui Nós É Macho Porra Vamos Lá Kenchi Caralho Let's Go Eu Chamo Pele Pearl É Meus Amigos Se Eu Trazer A Volcarona Já Vou Dar Uma Double No Azumaril Para Dar O Belly Drone É É Melhor Esse Jogado É Meus Amigos É A Intenção Vai Rolar Esse Sweep De Azumaril Confira No Que Eu To Falando Pois Aqui A Ideia É Seguinte Eu Vou Palakazan Depois Entra Com A Volcarona Dá Volcarona Doma Donuts Maril Sede Belly Drone Don No Koff Eita Porra Tá Vendo Importou Pra Caralho Inclusive Eu Posso Me Setar Agora Mano Posso Dar Aquelas Brocas Assim Só Pra Garantir Mano Eu Vou Fazer O Bad 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 Drone O Preda Knock Off Não Tô Sempre Precipitado Eu Tô Sempre Precipitado Não Tô Sempre Precipitado Se der Um Reckin Ele Me Mata Exato Dá U Turn Vai Entrar O Swopper Tia Claro Eu Vou Dar Um Intimidate Só Pra Eu Me Setar Com Azumaril Que Os Negócios Que É Feito Aqui Sobre Encomenda Rapaz Que Nós Tem Que Pensar Deu Ice Punch Eu Sobrevivi De Boa Já Tiro Um Dano No Mega Swamp Se O Landro Sobreviver Eu Consigo Dar Um Z Body Drone Muito De Boa Sossegado Podia Dar Com A Jet Também Mas Eu Já Fui Pelo Acor Jet Pode Ir Pro Fel Thorne Mas Ele Vai Depender Se O Pelipper Ele Aguenta Depois Eu Auto Speed No Coff Ele Não Vai Salvar Você E Sua Chuva Vai Me Ajudar Pera Se Eu Eliminar O Del Brando Pelipper Minha Volcarona Sui Minha Volcarona Mais O Coco Pois Eu Acho Que Eu Aguento É Falei Pra Vocês Azumaril Que Vocês Tem Que Jogar Em Torno Do Azumaril No Torno Não É Mais Mais Seis Será Que O Tornado É Mito Suficiente Será Que Ele É O Espírito André Meleque Vamos Ver Se Tornado É Mito Suficiente Não Não É Mito Suficiente Pra Aguentar Azumaril Mais Seis Se Ele Não For Pelipper Nossa Ele Tá Sacando Se Ele For Pelipper Ele Sabe Que Pelipper Ele Não Aguenta Então É GG Pois Eu Vou Dar No Call No Pelipper Entra Com Coco Clico War Child E É GG Eu Mato Mesmo No Call Foda Sweep De Azumaril Muito Bom Muito Bom Muito Eu Consegui Mostrar O Ben De Coco Consegui Sweep De Azumaril O O Mel Galakazam Botando Muita Pressão Mas É Espero Que Vocês Não Gostaram Desse Nesse Episódio Se 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 Gostou Desse Se Gostei Ajude Mais O Se Inscreva Clicando Nesse Botão Vermelho Ok Galera Eu Vou Ficando Por Aqui E Fiquem Ligados Aqui Sledge Bom Tenha Um Ótimo Dia